Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro da Esperança, hoje capítulo de número 14, que tem como título Cristãos sem Cristo. No subtítulo uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, em que Jesus nos diz E também no capítulo 6, no item 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador, prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. Consola pela fé e pela esperança. Então nós vamos ver agora o comentário de Emmanuel sobre esses dois trechos, um do Evangelho e um do Novo Testamento. Reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca os sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor ao fixá-lo nas telas em que te corporifiquem os anseios de luz, mas suavizam o infortúnio dos que esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória invencível no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, serenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários, cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendesse ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos incessante, incessatamente, os joelhos para agradecê-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita Nolo revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso antes de tudo matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração, meus irmãos e minhas irmãs. Quanto aprendizado nesse texto de Emmanuel, quanto aprendizado nesses versículos do Novo Testamento e aqui, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Praticar a caridade. Porque como nos diz Emmanuel, nós passamos muitas encarnações buscando o Cristo e quando o encontramos, negamos-lhe. negamos o seu amor, o seu perdão, negamos a sua verdade, negamos a sua presença dentro dos nossos corações. Talvez em palavras dizíamos que éramos cristãos, mas não praticávamos o cristianismo. exercíamos o orgulho, a vaidade, o egoísmo a todos aqueles que se aproximassem de nós. Dissemos não ao amor, dissemos não a tantos irmãos que caminhavam conosco. Negamos a esses irmãos e negando a eles, negamos ao Cristo. E a doutrina espírita agora vem a renovar o nosso raciocínio, a pensarmos agora em sermos cristãos com Jesus, a trabalharmos a nossa intimidade, sobretudo os nossos sentimentos, não idolatrando o mestre, não buscando em palavras a sua presença, mas colocando em prática o que é ser cristão, estendendo as mãos, emprestando o nosso ouvido, direcionando o nosso olhar àquele irmão que sente dor, dores da alma, aquele que se sente perdido, aquele que não consegue enxergar, tem a visão, mas não enxerga, aquele que não consegue ouvir, possui o ouvido, tem como ouvir, mas não presta atenção no que lhe é dito. Por isso, meus amados, é tão importante estarmos com a doutrina espírita, por isso é tão importante a doutrina espírita invadir o nosso espírito, se apoderar do nosso coração, porque ela nos traz a verdade, o consolo, e mais do que isso, nos fala quem nós somos de verdade, e por que estamos aqui tentando resgatar os nossos equívocos do passado, nos falando agora o que nós podemos fazer, porque se temos o livre-arbítrio, vamos fazer escolhas, daqui a pouco mais estaremos escolhendo novos caminhos, fazemos isso todos os dias, em decisões importantes que irão refletir o nosso futuro, por isso devemos construir agora um espírito com Jesus, sermos cristãos com Cristo, estarmos conectados com esse mestre, ele que governa o nosso planeta, Jesus, que é o nosso caminho, meus irmãos, porque como ele nos disse, ninguém vai o Pai se não por ele, estejamos juntos e conectados com o nosso mestre, muito obrigado por esse capítulo de hoje, meus irmãos, fiquem em paz, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.